Ganhou, o Flamengo, cara. Sim, que isso, Fungo? Mas calma. Ah, aqui a Lady Bolt já foi aplicada, ó. Que? Mentira! 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 Não, mano, que isso, cara? Que isso? Bom, talvez muitos de vocês não sabem, mas você só pode colocar até mil itens no seu inventário. Vendo isso, a Valve decidiu vender um item na comunidade chamado Unidade de Armazenamento. Ele cabe até mais mil itens. Então, cada um que você comprar, são mais mil itens que você pode ter no seu inventário. E hoje em dia, ele também serve para pessoas que querem guardar os seus itens de coleção, não querem deixar eles expostos. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. O NaFly, ele tentou esse jogo todo, ó. O NaFly, ele é bom, velho. Todo mundo é bom aí. Não tem cara ruim. Todo mundo é bom. Ó lá. NaFly ainda se bobear atrás desse round aí, ó. Vazou o cano. Vazou o cano aí, NaFly. Opa! Opa! Ó! O NaFly, ele é bom, cara. E ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá. Ó. NaFly. Cara, eu tô falando, mano. Eu tô falando. Lembrar que chegou a ficar 12x7 na nuque pro time da Vitality. E depois o Astralis virou. Olha isso aí. Ó! Olha a cara do Toddynho, cara. É o homem, cara. É o homem. Olha aí, ó. É o homem, velho. 16x11, Astralis, HLTV, confirmed. Beleza, Cody. Pega mais um. Olha o batido, que não tá... Pega mais um. Pega mais um. Não tá encaixando. Não bateu legal. Não bateu legal, velho. O Cody é nosso. Olha o Apex, cara. Eita, chegou o homem. Chegou o homem, ele tá bravo. A bomba já foi fechada. 2x3 avançando. Nossa senhora! Olê! Ele joga. Olha, ele joga. Ele joga. Olha aí. O que eu vou trazer foi o round ali de pistolinha e colete. Travou no corpo. Travou no corpo. Ué! Meu Deus! Que isso, Ler? Que? Ah! Meu amigo! O The Vice chora, velho. Mano, por que chora assim? Minha ex. Ele abre. Cai o cacerato. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Nunca vi isso. Nunca vi isso, cara. Nunca vi isso. Meu amigo, ô boca, ô boca. O que que o Bini fez, velho? Eu vivo 13 segundos. Ele vai ter que plantar direto. Senão ele fica muito sem ter o que fazer. Mato primeiro. Que isso? Saibu! Saibu! A gente deixa o primeiro tempo com mensagem e o segundo tempo sem sem. Qual vai ser a sua foca hoje? Ah, cadê meu pano? Acho o pano pra mim. Ah, fui. Acho o pano pra você, cara. Olha o Olof. Olha o Olof. Bom dia, Gal. Eita! Nove meses oficial. Meu Deus! Mais dois anos moral. Salve para Marcela. Meu Deus! Salve, Marcela! Meu Deus! Olha o Olof. Uma lenda. Eu tô falando, cara. Troca tiro com o velhote, mano. Troca tiro com o velhote. Agora ele ouviu. Que isso? O menino é bom, ouviu? O menino é bom, ouviu, cara? Nossa, então toma, velho. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global. Melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila. Porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Uau, foi guloso, hein? Eita! Eita! Meu Deus! Frajola! Aí vai a loucura! Foi beijar o amigo, hein? Aproveitou o momento de comemoração para ir dar um beijo no amigo, hein? Lucky! Nossa! Olha o Glaive, que sangue frio. Meu Deus! É esse bicho! É esse bicho! É esse bicho! Beleza! Beleza! Comemora, velho! 1x3 Fala em contra a Breezy e Tarik Serk. Tem o Breezy. Ele está indo pelo escuro. Miles combina. Ele está indo pelo escuro. Ele está indo pelo escuro. Meu amigo do céu, velho. Nossa, é de chorar, né, velho? Que isso, velho? Vambora, Anafly. Já chega clicando nessa bomba, cara? Chega clicando, se não clicar, não vem. Se não... Sobrou pro Fallen. Toma, marreco! Ô, cobre ele! Beleza, professor! Fala dele, carrega essas mulas, p***. Eu tô falando, velho. A aula começou, p***. Eu falei, eu falei. Pega aí, ó. Pega aí, cara. Olha aí, que beleza, velho. Que beleza. Ô, o Toddinho chora. Olha, que beleza, velho. Que beleza. No bolso, no bolso. Cara, este homem é um homem acostumado a... Olha aí, ó. Aqui você tem que respeitar, cara. Você tem que respeitar. A vida tá aqui no agora, agora. Desculpa por essa minha pressa. Espero que um dia se toque. Que cada minuto interessa. Outra tela pimpada com a alma. Dessa vez uma imagem mais bela. Tô achando que eu já cansei. De rimar só sobre a minha esquerda.